O Windows 7 também possui uma grande compatibilidade referente a itens de hardware externos como por exemplo, você quer colocar um celular, uma máquina fotográfica ou até mesmo pendrives e outros tipos de discos então vou mostrar para vocês aqui um exemplo eu vou ligar um HD de bolso, o que é um HD de bolso? aquele HD removível, que parece um pendrive, só que ele é maior vou simplesmente conectar o cabo aqui e o Windows 7 já vai perceber que eu conectei um dispositivo novo e já vai mostrar aqui, mostrou aqui e já abriu para mim já utilizando o Windows XP, eu teria que instalar o software desse dispositivo e lembrando, quem não sabe usar, que você precisa mandar retirar o dispositivo aqui antes de você desligar ele do cabo então se eu pegar o HD e puxar diretamente do cabo, eu posso estar queimando esse HD então eu viro aqui o botão direito e vou mandar ejetar quando ele apareceu aqui, o hardware pode ser removido com segurança daí sim eu posso ejetar ali o meu hardware vou colocar aqui agora um pendrive, uma entradinha USB ele também vai fazer a mesma coisa, abri aqui um pendrive os arquivinhos ali dentro, tudo certinho e simplesmente agora, olha o que eu vou fazer botão direito, ejetar no data table, que é o nosso pendrive e eu posso remover o pendrive nunca pegue, conecte, puxe o pendrive, qualquer disco removível que você vai acabar aí estragando esse disco e além da compatibilidade fácil que ele tem com esse dispositivo também é fácil de você estar instalando outros discos como também você pode estar instalando aí impressora e outros itens de hardware vamos dar uma olhadinha aqui, olha, impressoras olha, ele já tem uma impressora instalada, uma impressora de rede e falar nisso, rede também, ele é muito fácil para a rede conectou o cabinho de rede, está funcionando ali não tem segredo algum bom, o que eu vou fazer agora? vou instalar uma outra impressora nele para isso, basta eu conectar a impressora na entrada USB deste Windows, do computador que possui o Windows 7 e automaticamente ele já vai fazer a configuração vamos lá vou conectar o cabo de energia aqui na minha impressora aí, conectei o cabo de energia uma impressora HP D1460 só conectei e liguei vamos ver se ele já vai identificar a impressora ele ainda está detectando ainda não houve comunicação entre os dois mas é uma coisa rápida conectou-se para alguns instantes ele já vai identificar que tem um novo dispositivo ali disponível olha lá, detectou levou um tempinho, mas detectou está lá, instalando o software drive do dispositivo não coloquei CD algum está fazendo isso automaticamente já identificou o que que é que é uma disquejet D1400 série D1400 e está fazendo tudo sozinho não estou mexendo em nada pronto, dispositivo foi instalado se eu quiser deixar essa impressora agora com impressora padrão é só clicar com o botão direito e vou colocar aqui para que ela fique como ó, definir como impressora padrão pronto, é a impressora padrão desse computador se eu quisesse que voltasse essa impressora da rede botão direito definir como impressora padrão muito simples fácil de mexer tá simplesmente você conecta o cabo ali ele já identifica vou remover o cabo da impressora agora eu vou colocar um celular que eu tenho aqui que é um MP17 apesar que tudo é a mesma coisa MP15, MP10, tudo a mesma coisa esse número é um númerozinho que o pessoal inventa para ficar mais bonito ó, conectei o cabinho ali do celular e automaticamente ele já vai detectar o que que é ó, instalando o software do drive do dispositivo eu lembro que o XP você tinha que ficar instalando programas programas detectando para detectar o celular, né ah lá mostrou aqui o cartão e o disco o cartãozinho do celular vamos abrir ele tá ali o cartão do celular ó, as músicas olha aí tá tocando já a música pelo INAMP bom, então essa videoaula a gente aprendeu aí como é fácil utilizar aí a instalação de dispositivos através do Windows 7 do Windows 8 então Obrigado.